Então, bom dia a todos! Novamente, depois da nossa prece, dando continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, hoje 12 de abril, quarta-feira, quarta-feira santa, né? Porque, como se usa dizer, o fim de semana é de Páscoa. Um abraço a todos da página do Dudu, o pessoal do GE, sempre à disposição, como foi dito, para as dúvidas, porque o Dudu passa para nós os comentários e tal, e vai o nosso... Muito obrigada pela presença dos nossos irmãos que comentam no canal do Eduardo. Enfim, para começar nosso estudo de hoje, eu queria trazer para vocês o livro dos Espíritos, porque como falar dos amigos ignorados sem falar de Espíritos protetores, né? Sem falar desse nível de proteção no qual nós precisamos. O canal do Dudu, depois eu te passo, Fabi, não me lembro, não é Dudu. O Sociedade Espírita Maria de Nazaré, ele posta lá, nesse canal mesmo, viu? E no Dudu Moleque também. Não sei qual dos dois é o que o que ele coloca. Então, nós vamos falar da proteção, proteção. Porque falar esse capítulo, Amigo Ignorado, nos traz justamente a vivência da Dona Ivone a título de proteção e afeição. Então, muitos de vocês que estão aqui na sala já são espíritas experimentados, mas nunca é demais a gente reestudar, né? Na verdade, os livros da codificação devem estudar todos os anos, sempre. E nós trouxemos aqui, separadamente, a pergunta 484, que se encontra no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo, tá bom? Então, a pergunta 484, os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? A. Resposta. Os Espíritos bons simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Se vocês se observarem, os Espíritos bons se afecionam com aqueles que são homens de bem e que são suscetíveis de se melhorarem. Não significa que são já feito, né? Já bom, que já tá ali, é completa, uma pessoa completa, né? Um Espírito já evoluído, mas que tem possibilidade de melhorar, ou seja, deseja a mudança, deseja o crescimento espiritual. Então, se ligam a esses assim. Os Espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos. Esse ou é impressionante, porque assim, ó, se ligam aos viciosos, os Espíritos inferiores, né? Ou aqueles que são propícios a serem viciosos. Ou seja, aqueles que têm a tendência e se comprasem com os vícios. Daí, o seu apego resultante da semelhança dos sentimentos. Então, como uma pergunta emenda na outra, você sabe que é de crescimento as perguntas, né? Elas são crescentes. Então, se por semelhança de sentimentos, o que será isso, né? Vamos lá. 485. A afeição dos Espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? O que é exclusivamente moral? Uma pessoa, um Espírito, se afeiçoa a você simplesmente por um sentimento, só por uma ação moral? Resposta. A verdadeira afeição nada tem de carnal. A verdadeira afeição. Mas, quando o Espírito se apega a uma pessoa, olha a distinção de apegar com afeiçoar. Então, a afeição é positivo, né? É uma coisa boa, se afeiçoar, ter carinho, estar junto com a pessoa, querer estar. É uma afeição, né? Apegar é diferente. O apegar difere do afeiçoar-se. Nem sempre o faz por afeição. Pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Então, esse apego que o Espírito pode ter por fulano ou beltrano, não é exatamente ligado a uma afeição. Ah, eu gosto da Margarete porque ela era minha amiga, duas encarnações passadas. Eu gosto da Massinha porque a gente participa da Associação de Mães. Não. Às vezes, essa é a verdadeira afeição, né? O apego está ligado às paixões humanas. As paixões humanas se entendem ligadas à vivência da matéria, da carne, né? Aquilo que nos atrai apassionadamente. Então, a afeição que os Espíritos têm para nós é uma coisa positiva, moral. Mas o apego pode ser ligado às paixões humanas, à vivência mesmo com intensidade da vida material. Dessa pergunta, eu vou pular para a 512, certo? Esse capítulo todo é muito importante para que nós possamos firmar a compreensão da questão dos Espíritos que nos protegem. Então, começa da 484, tá certo? Mas hoje, exclusivamente, nós vamos tratar de algumas perguntas assim e é a 512. Podemos ter muitos Espíritos protetores? Todo homem sempre tem Espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por eles se afeiçoam e se interessam, como também tem os que o assistem no mal. Se nós observarmos, o verbo afeiçoar e interessar, de novo vem distinção daqueles que nos assistem no mal. Porque assistir também pode ser no bem. Mas cria uma linguagem para criar ponto de referência de diferença. Tipo assim, olha só, vamos fazer uma distinção aqui. O grupo A, se afeiçoa e se interessam porque quer o bem, porque tem uma simpatia boa por coisas úteis. E a turma do time B, porque assistem no mal, né? Então, todos os homens têm os seus Espíritos simpáticos. Essa expressão simpatia, que é uma coisa que eu gosto muito de rebater, não é ligada justamente à questão de você ser uma pessoa legal. Poxa, a Fabi me piace tantíssima. Eu gosto da Fabi um monte porque é tão simpática, né? Que a Fabi se simpática porque tem uma empatia, tem um carisma. Não, não é isso. Essa simpatia aqui é justamente por gostos e inclinações. Por isso que é interessante a gente compreender. Os Espíritos que se afecionam por nós por simpatia, por uma determinada ação, por um certo comportamento nosso. Os Espíritos que se afeiçoam por nós porque se sentem atraídos, né, Fabi? Se sentem atraídos, vamos dizer assim, mais moral. Outros que simpatizam por uma questão mesmo das paixões humanas. Isso é importantíssimo a gente compreender. Por que, Ju? Por que é importantíssimo? Será que não seria... Tá bom, não é encher linguiça? Não. Não é encher linguiça. Porque, às vezes, a gente, como nós vamos estudar esse capítulo que é um amigo ignorado, a gente fica na expectativa que os Espíritos superiores são aqueles exclusivamente da proteção. Que não é, né? Os Espíritos, eles se completam e se ajudam em uma fraternidade continuada. Então, inclusive, aqueles que simpatizam pelas paixões humanas estão trabalhando para Deus, para nos provar. Por incrível que pareça. Nos provando, nos faz ter experiência. Nos fazendo ter experiência, nós crescemos. Em algumas situações, crescemos com efeito retardado. Mas, crescemos, né? A 513. Os Espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Ah, então. O Espírito que tem uma simpatia pela Irene... Né? Esse aqui, simpático. Vocês veem assim, que não é... Vocês observam que não é Espírito que tem afeição. Ele coloca mesmo simpatia. Os Espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Então, aquele Espírito, ele está com a missão de atuar com a Irene com aquela certa coisa. É uma missão? É um esquema da espiritualidade? Tipo, ó, você tem esse dever com a Irene e você vai evoluir. É um acordo com a espiritualidade superior? Vamos lá. Algumas vezes podem ter uma missão temporária. Mas quase sempre se trata apenas de atração pela similitude de pensamentos e sentimentos. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então, alguns podem ter mesmo uma missão temporária. Quem sabe me dizer quais são essas... Vamos dizer assim, suposição. Vamos supor. Quais seriam essas missões temporárias? Então, vamos supor. Vou ter que dizer de novo. Que a Eliana, a nossa Eliana, esteja com o projeto de ajudar crianças carentes. Então, um projeto de dois anos no qual a Eliana vai trabalhar intensamente na sua vida para aquele projeto. Em todos os sentidos. Sentido de levantar verba política, sentido de educação do ser, do recolhimento do jovem da rua, enfim. Quando é por missão temporária, outros espíritos irão estar com a Eliana para levar adiante esse projeto. Não significam que eles vão ficar toda a encarnação da Eliana. Não, eles vão ter, vão construir, né Eliana? Até porque a convivência existe, a convivência social entre encarnado e desencarnado. Podem construir amizades, um querer bem com a Eliana que vai durar para sempre. Mas a questão da missão, restrita mesmo com a gente está falando, pode ser temporária. Então, naqueles dois anos, além da Eliana ter o espírito protetor dela. Além da Eliana ter os espíritos familiares, certo? Simpáticos por outras coisas da Eliana. Não só para aquele projeto. Mas vão ter aqueles que é por missão exatamente. De ajudar a Eliana por dois anos. Aí, quando conclui a missão, né Eliana? Conclui que aí você acaba lá com o projeto. E aí lá dorme e tome fogo de artifício no mundo espiritual. Pétalas de rosa que caem nas cabeças. Uma festa a nível de espiritualidade, né? Maravilhosa para a conclusão, vamos dizer, desse projeto. Então, isso é uma missão temporária. Outro, por exemplo, pode pegar a Fabrícia. Vamos pegar a Fabrícia. A Fabrícia foi escolhida para traduzir um livro do português para o italiano. Um livro espírita. E aquilo é um projeto também. A Fabrícia, por simpatia de projeto, pode ter espíritos que vão trabalhar com ela, com aquilo, exatamente com aquele projeto. E que vai durar o tempo que é necessário para aquele projeto se concretizar. Isso é o que são missões temporárias. Se vocês prestarem, prestaram. Prestarem não. Pois é, isso tudo aqui, ô Margarete, é técnica de... Eu gosto de uma expressão dos irmãos evangélicos. É uma técnica de profetização. Estou profetizando a vida delas. Porque aí eu mando mensagem por inconsciente. O inconsciente absorve. Elas começam a acreditar na... Estou profetizando, hein, Fabrícia? E aí são aquilo que poderia dizer missão temporária. Então, eu estava dizendo para você o seguinte. Que o André Luiz... Se vocês prestarem atenção mesmo. O André Luiz, o André Luiz... Cada livro... O André Luiz não tem um... Tipo... Uma missão? Seja de estudo e tem sempre assistindo as pessoas. Não é assim? Não é assim que funciona? Aí no final do livro, aquilo ali se conclui. Cada um para o seu lado. O André Luiz fica sempre emocionado. E abraça aquela turma ali e tal e tal. Vai embora. E vai fazer um outro... Um outro trabalho, um outro estudo. Não funciona assim? Vocês lembram que é assim? Os laços de amizades foram feitos. Mas vocês perceberam que era uma coisa temporária? É exatamente isso. A missão temporária. E aqui, continuando. Que por esse afeição se interesse. Como também os que o assistem no mal. Então, a simpatia pode ser, e o E também, em coisas negativas. Certo? Então, se você tem uma tendência negativa A, B ou C, você vai ter espíritos simpatizados com A, B ou C da sua característica. E vai te assistir, incentivar, maiormente para aquele desvio. Como lá nas perguntas iniciais que eu leito, que eu li para vocês, que foram os 484 a 485. Podem estimular as paixões humanas, não é? Então, nós vamos ter essas companhias assim, por uma questão de sintonia. Bem-vindo, manso. Bem-vindo também o Hércules. Seja bem-vindo. A 513A. Porque o nosso codificador, não dando por satisfeito, a pergunta dele continua, né? Então, é 513A. Parece resultar daí, ou o raciocínio dele, né? Parece resultar daí, que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus, para bater na tecla, para não ficar dúvida. Então, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que com essa conversa que você está me dizendo, a 1513, os espíritos que simpatizam conosco podem ser bons ou maus? Nossa! Já pensou? Era uma novidade isso, né? Resposta. Sim! Aí o sim devia ser bem assim, ó. Vou escrever para vocês, ó. Vocês viram? Sim! O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Seja qual for o seu caráter. Então, nós vamos sempre encontrar espíritos que simpatizam conosco. Sempre. Conforme o nosso caráter. E a semana passada, eu tinha dado aquele exemplo para vocês, jogador de futebol, né? Do torcedor do time de futebol. E aqui, para ficar bem claro essa questão de quem são esses tal desses espíritos familiares, espírito protetor, espírito simpático, espírito mau, espírito inferior. Não fica, é muito espírito para uma pessoa só, não é não? Então, é uma sociedade no qual nós vamos ter que lidar com ela. Não é? É uma sociedade que nós vamos ter que lidar com ela. Continuando aqui. A 514 é o seguinte. Espíritos familiares. Olha para Kardec. Espíritos simpáticos. E espíritos protetores são a mesma coisa? Não vale pescar no livro dos espíritos. Quem vai me responder é vocês. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? São ou não? A Leana disse que não. A Fabrícia, o que é que ela acha? Não. A Leana disse não. Quem mais? A Karete acha que não. A Irene acredita que não. Então, estamos na maioria, né? Vamos ver aqui a resposta. Há muitas gradações. Olha que coisa interessantíssima. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é, antes, o amigo da casa. O amigo da casa é relativo à proteção familiar, meio ligada à família, né? Ligada ao cotidiano daquela pessoa. E esse espírito familiar, dependendo de quem é o Kaba, pode ser um espírito familiar evoluidíssimo. Certo? Então, existe muitas gradações na proteção e na simpatia. Inclusive, por exemplo, em países, existem os espíritos que protegem, né? E aqui vem a colocação de Kardec das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem. Pode-se deduzir o seguinte. Vamos lá. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Então, seu espírito superior vai ser sempre mais evoluído do que você. Por exemplo, se você fosse uma criança de escola elementar, do ensino primário, você não poderia ter, como sua professora, uma professora de maternal. Você teria que ter uma pessoa mais preparada para dar assistência nos seus deveres mínimo de escola de segundo grau, não é? Para poder ter uma autoridade no poço e contigo. Então, isso em relação à evolução do próprio indivíduo. Tá certo? Em relação à evolução. Então, existe uma pergunta mais atrás, porque aqui daria um estudo inteiro, e eu não vou fazer isso, que fala, por exemplo, se os espíritos selvagens têm um espírito muito evoluído, né? Então, isso depende da evolução do espírito. Será sempre superior àquele indivíduo, mas relativo à sua evolução. Tá certo? A Eliana colocou ali pra gente, Juliana, eu tinha uma dúvida enorme sobre o anjo guardião. Martelava a minha cabeça, mas quando eu fiz o curso do Atom ao Arcanjo, aí eu tirei essa dúvida, e hoje compreendo melhor sobre ele e sobre os demais. Graças a Deus. Ah, certo. Então tá. Então, os espíritos familiares. Dispõem quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem, ou por permissão dos espíritos protetores. Então, os espíritos familiares, eles têm um poder restrito, porque tudo aquilo que eles fazem, qualquer espírito, tem que passar pelo cuidado dos demais, superiores. Muitos são bons, às vezes são pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. O que significa isso, gente? Ocupam-se com boa vontade das particularidades da vida íntima, e só atuam por ordem da permissão dos espíritos protetores. O que significa se ocupar com as coisas do dia a dia, e ser um pouco levianos, pouco adiantados? O que é que vocês acham? São aqueles que se interessam, assim, muito pela nossa cotidianidade. Os espíritos superiores, eles não se interessam pela nossa cotidianidade da vida material. O empenho deles é moral, certo? Então, os espíritos superiores podem nos ajudar nas coisas concernentes ao mundo material? Sim, mas não são aqueles que ficam preocupados, certo? Com as questões da vida material. Pouco adiantados e um pouco levianos, o seguinte, vamos pensar, vamos dar um exemplo, vou pegar a Margarete. Vamos dizer que a avózinha, a Margarete, tem um avô, né, Margarete? Pegar sua avô. A Margarete conviveu com a avô dela por toda a vida, certo? E aí, a Margarete conhece bem o caráter da avô dela, né, Margarete? Sabe, caractermente, as qualidades que ela tinha. A Margarete sabe as dificuldades que tinha, porque todos nós, bem-vindos ao clube, temos as nossas dificuldades. Então, a Margarete sabe. Aí, a avózinha da Margarete sempre intervém na vida da Margarete, ajudando ela e tal e tal. Só que vamos supor agora, vamos botar uma característica na avó da Margarete, que eu não sei se é assim, né, gente? Tô dando exemplo. Vamos supor que a avó da Margarete fosse a favor da Margarete, assim, embaixo de trancos e barrancos. Defenderia ela de qualquer coisa, com razão ou sem razão. Né? Aí, a Margarete chega e briga com uma amiga. O que demonstra a evolução do espírito é ele não ser partidarista. O espírito evoluído, ele não é partidarista. Quando ele chega a um certo patamar de evolução. Então, ele, a avózinha da Margarete, ficaria tadinha, né? Pegar a bichinha aqui, por exemplo. Mas vamos dizer que fosse. Ficaria chateada com aquela amiga. Não quer dizer exatamente que faria mal àquela amiga, mas já ficaria chateada. E ela, não, vamos dizer assim, não compreenderia tão fortemente a questão da amiga. Por que que agiu? Ai, meu Deus, o que foi que essa menina fez? O que foi que fez? Não, ela ficaria da parte da Margarete. E isso é uma característica dos espíritos familiares. Que os espíritos familiares se doem por nós. Entendeu? E não se envolvem, vamos dizer, afetivamente com o outro que nos fez mal. Isso é uma característica muito comum. Quem lê o livro Sexo e Destino? Quem lê o livro Sexo e Destino? A Margarete leu. Quem mais? Então, eu vou contar um caos, lembrando da Fabrícia. E é o seguinte. Uma certa feita, nós estávamos lidando com uma questão de um casal que era muito problemático. Nós estávamos ajudando essa moça que, vamos dizer assim, sofreu violências familiares. Tinha um relacionamento abusivo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, que foi ajudado, tudo que podia ajudar. E ela voltava sempre para aquela situação. E tudo que podia fazer. A gente ajudou a encontrar um advogado, as associações que podia ajudar. Enfim, só que foi, pegou e voltou com o marido violento e tudo mais. Esse marido tinha uma ligação, vamos dizer assim, muito profunda com um certo parente. Enfim, passou, tudo bem. Era a escolha da pessoa e assim vai. Chega um outro período. Chega um outro período. Que a pessoa precisou de ajuda novamente, com o mesmo problema. A ajuda foi dada. Mas, necessitava de que quando a pessoa que leva o documento judicial, gente. Esqueci o nome. Leva em casa. Que fosse dar o documento para o rapaz sair de casa. Precisava de alguém que colocasse ela dentro de casa. Que colocasse ela dentro de casa para esconder dele. O oficial de justiça. Exato. Para esconder, né? Nessa época, pessoas me ligavam. É, porque você poderia fazer isso e tal, tal. Digamos que eu já tinha feito umas duas vezes. Botei dentro de casa, fiquei uma semana, assim. Aí, nessa terceira vez, não vou fazer isso. Como? Não vai fazer? Com que coragem? Eu vou ser espírita. Não. Eu não vou fazer isso. Meu Deus. Mas, o que vai acontecer? Não vou me envolver mais nesse ponto. Fiquei por ruim. Passam-se dois dias. Uma dessas nossas amigas que usava a questão de ser espírita. Que absurdo, né? Como é que você... Me procura. Tinha tido um sonho. Um espírito tinha tirado ela do corpo. E disse para ela. Olha, diga para a Juliana. Para mim, né? Que é para ela receber fulana. Dentro de casa. Assim, assim. E mandou todo o passo a passo. Aquilo que eu tinha que fazer. E, tá bom. Era, meu Deus. Eu sonhei. Esse espírito era tão real. Que eu acordei com a sensação ainda da mão da pessoa. Tocando a minha mão. Enfim. Aí, eu cheguei na época. Falei assim. Pois diga. Ao nosso irmão. Que eu não vou botar coisa nenhuma. Porque é fácil para ele estar dando conselho. Que ele está lá do mundo espiritual. Não tem compromisso nenhum com a matéria. Com a vida material. Não tem responsabilidade. Não responde por ninguém. E outra coisa. Está olhando só uma banda da laranja. Não está pensando se poderia prejudicar o meu núcleo familiar. Que absurdo. Mas foi o espírito. O espírito veio me dizer. Não me interessa. Mande o recado de volta para ele. Desse jeito que eu estou lhe dizendo. Passou. Fiquei por ruim de novo. Porque foi o espírito que tinha mandado o recado. Então, vamos dizer que eu deveria ter acolhido. Nada não. Não precisou nada disso. Porque aconteceu situações piores. Que voltaram aquela coisa de novo. E quem se envolveu. Ficou por ruim. Quem se envolveu ficou por ruim. Quem se envolveu foi perseguido. Com o stalker. Essa situação. E eu fiquei tranquila. Então, às vezes os espíritos. Eles podem vir. Dar conselho. Se meter. Eles podem se meter. Eles podem vir mesmo. Pessoalmente. Pedir ajuda para você. Você tem que ter uma avaliação. De ambas as partes. Porque se um espírito chega para mim. E fala assim para mim. Juliana. Protege a Margarete. Mas protegendo a Margarete. Eu vou prejudicar. Eu vou avaliar. Fulano. Ou Beltrano. Eu vou avaliar. Porque eu tenho um senso de causa. Eu tenho um juízo de causa. Eu posso raciocinar por mim. Independente de ter sido um espírito. Porque a visão dele é outra. Então, reconhece. Principalmente. Nesse ponto de pôr-se os espíritos. Porque um espírito. Ele não é partidarista. Ele não vai tomar conta. De uma só pessoa. Ele não vai fazer uma resolução. Que ajude uma só pessoa. Todos tem que ser beneficiados. Se vocês percebem. Os espíritos. Os livros. Os espíritos superiores. Estão sempre trabalhando pelo bem de todos. Inclusive do algoz. Daquela família. Dos obsessores. Daquelas pessoas. Você nunca vai ver. Os espíritos superiores. Que ajudam uma pessoa só. Na defesa do seu. Meu pão primeiro. Sempre na defesa de um conjunto. Daí. Você pode julgar o juízo de causa. E a experiência que o espírito pode ter. Pela linguagem. Como ele vai se comunicar. Pelos tipos de pedido. Que ele está ali fazendo. Você pode ter uma avaliação. Qual é a evolução dele. Né? Os espíritos simpáticos. São os que se sentem atraídos. Para nós. Por afeições particulares. Por uma certa semelhança. De gostos e de sentimentos. Tanto para o bem. Quanto para o mal. A duração de suas relações. Se acha quase sempre. Subordinada a circunstâncias. Então. Já foi dito. Os espíritos simpáticos. Estão subordinados. A uma duração. De uma circunstância. Então. Podem ser pelo bem. E aquela circunstância. Durar para sempre também. Não é? Vamos ver uma pessoa. Que é enfermeiro. Que é ligado ao socorro. Ele vai estar sempre em simpatia. Com outros. Ligado àquilo ali. Aquilo pode durar muito tempo. Podem se modificar os espíritos. Mas vão ficar ali naquela área. Então. Uma duração. Depende de quando dura a circunstância. Mas vamos pensar assim. Uma pessoa que gostava de balada. E que gostava de tomar êxtase. Lembrar dos assuntos que a gente tinha conversado com as meninas. A pessoa gostava de balada. E tomava êxtase. Vocês são de acordo? Que vai ter um determinado nível de simpatia. Para aquelas paixões humanas. Para aqueles vícios. Para aquelas manias. Agora vamos supor que essa pessoa diga assim. Ai. Tem nada a ver mais comigo. Nem balada. Nem êxtase. Para com isso. Vixe. Que loucura era aquela que eu fazia. E se transforma mesmo. Com uma reformulação do seu ser. O que vocês acham que vai dar nisso aí? Aqueles espíritos. Nos quais. Eram afeiçoados. Pelaquele tipo de comportamento. Eles já não vão frequentar mais você. Porque não tem mais sintonia. Não tem mais simpatia. Certo? Então. Que fica claro. Essa questão da simpatia. E o mau gênio. Coloca Kardec. É um espírito imperfeito. Ou perverso. Que se liga ao homem. Para desviá-lo do bem. Mas age por impulso próprio. Não é em virtude de uma missão. A constância dessa ação. Varia conforme o acesso. Mais ou menos fácil. Que encontre no homem. Pois este é sempre livre. Para escutar ou repelir a voz do mau gênio. Ou seja. Vão existir. Espíritos inferiores. Mesmo. Que eles estimulam. Aquela coisa ruim. Com o simples prazer. De estimular o mal. Porque o simpático. O espírito que tem simpatia. Ele tem aquela inclinação. Por vícios e manias humanas. Das paixões do homem. Mas as vezes. Ele não é que é mau. Ele é vicioso. Ele é inferior. É bem verdade. Mas ele é vicioso. Mas não é mau. Porque se você fosse perguntar. Cara a cara. Fulano. Você percebe. Que a sua atuação. Assim assim. Prejudica. Nananã. O espírito ia dizer. Não. Mas eu não quero prejudicar. Não. Que isso. E em reuniões mediúnicas. Nós observamos muito isso. Quantos espíritos estão. Por simpatia. Criando até obsessões. A título de simpatia. Criando mal estares. E que depois eles vêm ajudados. Enfim. A pessoa muda de sintonia. E aquilo vai se melhorando. O espírito. Né. Imperfeito. Porque o mal gênio. Por que mal gênio? Aquele que. Né. Estimula coisas más. Ele é um espírito imperfeito. Observe. Que ele não diz. Que é um espírito mal. Ele diz. A descrição. É um mal gênio. É um espírito imperfeito. Ou perverso. Então. Esse mesmo. Se compraz. Em induzir. O indivíduo ao mal. E que a mudança também. De comportamento. Da pessoa. Pode repelí-lo. Certo? Lógico. Que ele vai ter que ter uma abertura. Para ter uma atuação. Sua. Para ter uma atuação. Né. Uma coisa muito importante. É. Não existe missão. Para o mal. Ninguém. Tem missão. Para fazer o mal. Nenhum espírito. Tem a predestinação. Ou vamos dizer assim. Um dever de casa. Que é fazer o mal. Deus não faz isso. Missão. Só para o bem. Claro isso gente. Aqui. Como o codificador. Ele não dá um ponto sem nó. Por que é que ele bateu. Rebateu. E fez distinção. Dessas descrições. Dessas descrições. Para tirar. Determinados atavismos nossos. De anjo. De demônio. Demônio. Então. Que todo mundo. Ou é anjo. Ou é demônio. Então. Criou-se. Uma. Diz. É. Uma. Classificação. Bem detalhada. Minuciosa. Para que a gente pudesse. Compreender. Com detalhes. Tá. É. Como. Era feita. Isso aí. Então. Não tem uma criação. A parte. Então. O objetivo dele. Exatamente. Era isso. Quando nós formos estudando. Aqui ó. O amigo ignorado. Que nós vamos compreender. Que existem amigos. É. Como a pergunta 485. E a 484. Que espíritos se afeiçoam a nós. E nós vamos entender. A partir desse princípio doutrinário. Que espíritos são esses. Que são interligados a nós. Nós temos ainda alguns minutinhos. E vamos lá. Como. Aqui vem a Dona Ivone. Né. Como as demais pessoas. Também possuímos amigos. Dessa categoria espiritual. Qual era a categoria espiritual. Que a Dona Ivone diz. Os amigos. Pertecentes. Aos planos modestos. Da sociedade espírita. E estas páginas. Serão homenagem. Do nosso reconhecimento. A dedicação humilde e perseverante. Com que nos tem eles amado. E servido. Durante toda a nossa vida. A versão que se segue. Expressão de fatos concretos. Das duas faces da nossa existência. Espiritual e material. Assinala. Não apenas a força de um sentimento. Do coração. Que venceu os séculos. E as reencarnações. Mas também. Aspectos enternecedores. Da sociedade espiritual. Em comunhão com a terrena. A influência. Em nossa vida. Das entidades espirituais. De que somos cercados. Sem o sabermos. E convenhamos. Assim. Que nem sempre. Atrairemos. Só as influências odiosas. Mas também. As amorosas. Nós temos. Uma capacidade magnética. Com o nosso jeito de ser. De atrair espíritos. Vários. E que não só aqueles. Que nos querem atrair. Para o caminho do mal. Que é isso. Não é? É o que ela rebate. Nós também temos. A capacidade de conquistar. Espíritos. Mesmo sendo. Espíritos inferiores. E a Dona Ivone disse. Plano dos modestos. Né? Da sociedade espiritual. Inferior. Por causa da classe espírita. Tá gente? Da escala. Perdão. Da escala espírita. A escala lá. Primeira ordem. Segunda ordem. E terceira ordem. Então. Espíritos. Que estão. Na terceira ordem. Eles também. Podem. Ter simpatias. Por pessoas. A e B. E ajudá-los. E ter uma grande significação. Na nossa. Vamos dizer. Na nossa economia. Espiritual. Lidar com espíritos. É. De uma variedade. Grande. Dá uma experiência. Para nós. Não é? E a Dona Ivone. Dedicou. O capítulo inteiro. A esses espíritos. Que mesmo sendo simples. Que mesmo sendo. Até inferiores. Na escala espírita. Mas que. São bons. Eles têm vontade. De serem bons. Eles têm ainda. Determinadas paixões humanas. A matéria. Muitas vezes. É. A domínio. Tem domínio. Em cima deles. Né? Se sub. É. Na escala espírita. Mas. Eles. São perseverantes. Eles estão querendo. Se melhorar. Em alguma coisa. Já. De querer ajudar. Uma outra pessoa. Também. É um ponto positivo. Como é para nós. Aqui no mundo. Também. No mundo espiritual. Não tem tanta diferença. Aqui. Ela vai começar contando para nós. Mercê de Deus. Eu sempre soube tratar as criaturas sofredoras. Os pobres. Os humildes. Os mendigos. Os chamados caipiras. E até com os criminosos. Durante o longo exercício da minha mediunidade. Tratei com todos eles. E entre. Essa sociedade dos filhos do Calvário. Para me servir. Da bela expressão do Espírito Emanuel. Consegui. Amigos sinceros. Então. Ela diz. Que no seu. Período de médio. A vida dela toda. Né? Que ela foi médio. Ela lidou. Com todas as categorias de espíritos. E mesmo. Esses espíritos. Criaturas. Estão ligadas. Também os encarnados. No qual ela teve contato. Então. Ela diz. Do humilde mendigo. Caipira. Criminoso. Ela sempre soube. Lidar com eles. Com todo carinho possível. E daí. Ela dizer. Consegui. Amigos. Sinceros. Em verdade. Foi no lá paterno. Que recebi o ensinamento. De que todas as criaturas são irmãs. Porque filhas do mesmo Deus. E que por isso mesmo. Não seria admissível. Mantermos. Quaisquer preconceitos. Fossem este de religião. De raça. De cor. Ou de posição social. Tais sentimentos inatos. No coração dos meus pais. Foram ampliados. E firmados. Pela reeducação fornecida. Pelo consolador. Então. Ela nos diz. Que não. Existiria. E não existe. Na verdade. A compreensão de Deus. Sem a compreensão da igualdade. Porque compreender Deus de fato. É compreender que nós somos todos iguais. Independente da cor. Da raça. Do credo. Da religião. Porque a oportunidade. Para o indivíduo. Servir. E ajudar. É sem olhar a quem. A parábola. Do bom samaritano. Já nos diz isso. Que não. O samaritano. Foi lá. Ajudou. Uma pessoa que foi roubada. Jogada no chão. Sem saber. Sem desejar saber. Que credo tinha. Se era um samaritano. Ou se era um judeu. Ou se era um gentil. Sem querer saber. E isso. Ela diz ser aprendido. Desde sempre. Com a família. Os valores. Desde quando ela era criança. O pai e a mãe. E o pai. Na simplicidade dele. Era espírita também. Conhecia o evangelho. Conhecia. Vamos dizer assim. O livro dos espíritos. Porque no início. O acesso às pessoas mais simples. Tinha um acesso. Assim limitadamente. A esses livros. Não é. Que hoje. Não é. Verdade. Nós temos acesso. A todos os livros da codificação. Nós temos acesso. A toda a revista espírita. Está aí. Está aí. A disposição de todos. Em PDF. Nós temos. Infinidade de livros. De confiança. Em PDF. Enfim. Hoje. A gente não pode dizer. Que não tem. Mas no caso deles. A dona Ivânia. Até conta. A devação invisível. As questões do pai dela. Que não tinha se ampliado. Vamos dizer. O estudo dele. Tinha ficado. Em dois livros. Mas ela está dizendo. A questão da caridade. Que é um ensinamento. Eterno. Com livro. Sem livro. É um ensinamento. É um ensinamento da alma evoluída. Desejo do bem. Espírito de segunda ordem. Desejo do bem. O espírito sobrepõe a matéria. Desejo do bem. É migrato. Ela diz para nós. Então relembrar nestas páginas. Episódios saudosos de minha infância. E de minha primeira juventude. Não obstante. A permanente angústia por mim sofrida. Com as recordações trazidas na existência anterior. Então ela faz uma distinção. Porque apesar que ela sofreu muito. A infância dela toda. Juventude. Enfim. A encarnação dela foi muito sofrida. Porque ela vivia duas encarnações em uma. Porque a lembrança da outra encarnação dela. A casa paterna anterior. Que era o pai dela Charles. O marido. A filha. Ficou muito patente nela. Então ela sofreu horrores. Da quando era menina. Porque ela olhava para o pai. O pai não era o pai dela. O pai dela era outro. Ela olhava para a mãe. E aquela mãe não era a mãe dela. A mãe era outra. Então ela via aquele homem sentado na cadeira. De balanço. Era o homem que ela amava. Então foi uma criança que sofreu muito. Porque estava sempre com esses espíritos. Que pertenceram a sua família anterior. Na outra experiência encarnatória. E esse contato criou um sofrimento muito grande. Por que Deus permitia isso? Permitia como um modo de freio de reeducação. Já que era um espírito muito rebelde. Anteriormente. A Fabi colocou aí para a gente. Me fez lembrar a amada Tereza. Que diz que a caridade não deve ser discutida. Senão o socorro chega tarde. Então é isso. Não interessa a quem. Porque o que faz. Interessa auxiliar sem discutir. Sem indagação. Né, Fabi? Porque quando tem que ajudar. Se ajuda. A qualquer um. Em qualquer situação. Sem olhar distinções. Porque quando a gente cria distinção. A gente cria barreira. A barreira fica dificultoso. Da gente ultrapassá-la. Aí daqui para lá a pessoa já caiu babando. Me lembra uma colocação da medicina. Que diz o seguinte. Na dúvida cura. Então você está na dúvida de que é a coisa. Você vai cuidar daquilo. Você cura. Vai tratar. Porque você tentou. É um importantíssimo tentarmos. De curar-nos. Dependente do método no qual está a nossa disposição. Porque eis as ferramentas divinas. N ferramentas. Cada um vai fazer a sua construção. Usar a ferramenta adapta a sua necessidade. Né? Então. Ela diz para nós. Meus pais. Que residiam sempre em casas muito espaçosas. Como eram as residências do estado do Rio de Janeiro. E em Minas Gerais. Por esse tempo. Costumavam abrigar mendigos da rua. E em nossa residência. Hospedando-os em dependências apropriadas. Nos fundos da casa. Os pais ali passavam. Às vezes. Longas temporadas. Então ela fala que a casa dela. Vocês que são de Minas. Aí do Rio de Janeiro. Que ela vai falar justamente onde ela vivenciou. Né? Eram casas muito amplas. Construções amplas. Com terreno. Então sempre tinha quem plantava sua verdura. Quem criava sua galinha. E eles tinham. Vamos dizer assim. Uma casa dos fundos. Né? E essa casa dos fundos. Os pais dela. Sempre recebiam. As pessoas necessitadas. Botavam mesmo para morar. Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida. Havíamos então de servi-los, aqueles pobres, como verdadeiros hóspedes. Nós, os filhos da casa. O que é que acontecia aqui? Os pais colocavam, os filhos, porque eram muitos, tá? A família da Dona e Ivone. Colocava para tomar conta dos hóspedes. Olha que coisa linda. Então eles não iam. Não criavam a distinção. Você é pobre, você é mendigo, eu não ligo para você. Não. Todo mundo ajudava. Então eles iam servir. Eles cresceram aprendendo a servir aquelas pessoas. Havíamos de higienizá-los, retirar-lhes os bichos dos pés e da cabeça, se existissem. Oferecer-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se descurava de arranjá-las, convencê-los ao banho e etc. Depois, eles mesmos se iam para a vida incerta, não se adaptando a costumes assim metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Olha que coisa linda. Cuidavam dos mendigos, né? Então a mãe dela ia atrás de roupa, né? Ia convencer eles para tomar banho, para se alimentar, eles tinham que ser limpinhos. E dava roupas para eles trocar. Muitos iam embora sem destino, gente. Porque não se adaptavam àquele serviço metódico. Olha que coisa interessante. Não se adaptavam à metodologia, lavar-se, ter aquela, vamos dizer assim, aquela disciplina. Aí chegava um tempo e eles iam embora. Eles não sabiam mais o destino daqueles mendigos. Quantas vezes meu pai regressou à casa à noite, trazendo em sua companhia uma ou duas famílias de pobres desabrigados, que encontrava pelas calçadas das ruas ou na plataforma da estação ferroviária, as quais ficavam conosco, até que ele próprio conseguisse trabalho para o chefe e morada para a família. Então, olha o que o pai dela fazia. Quantas vezes na noite trazia famílias necessitadas para morar na casa deles, né? E ficavam ali, tomavam conta. E o próprio pai dela, o próprio pai dela ia se dedicar para encontrar emprego. Porque o que dignifica a pessoa, a gente não é, vamos dizer assim, o dinheiro que você dá, né? E o próprio Livro dos Espíritos nos ensina isso. O Evangelho nos ensina isso. Mas a dignidade do indivíduo está trabalhando. Porque a lei do trabalho, a lei do crescimento, você vai trabalhar e progredir, vai contribuir para o progresso da sociedade. Então, o que é que dignifica o homem? O trabalho. E naquela questão ali, era uma família, precisava se alimentar. O próprio pai da dona Ivone ia arrumar o emprego. Acho que pedindo, né? Devia pedir aqui, acolá e tal. Ia arrumar moradia para a família. Para poder ter dignidade. Vocês são de acordo com quantos amigos espirituais eram conquistados nessa família? Uma amiga nossa nos conta que conhece uma senhora no interior do Rio Grande do Sul. Que a sogra, no caso, a sogra do filho dela, né? A co-sogra. Em italiano seria a co-sogra. A sogra do filho. E ela diz que foi dormir na casa. E essa senhora, ela é benzedeira. Mas ela é muito católica. Olha que coisa interessante. Essa nossa amiga é médium-vidente, né? Então, ela diz que dormiu. Quando ela pegou no sono, ela acordou de acordada no sono e não conseguiu mais dormir. Porque a casa que ela tinha visto, com aquelas três pessoas que moravam naquela casa, tinha se transformado em um grande hospital. Um hospital gigante. Um monte de espírito sendo socorrido nas macas. E aquela que é a sogra do filho, que é a benzedeira. Um espírito iluminadíssimo, andando por meio dos doentes, tomando conta dos doentes. Olha que coisa interessante. Lindo, né? E uma pessoa assim, que ela dizia, meu Deus, durante o dia, se olhar, você sente energia, que é uma pessoa boa. Mas nunca poderia imaginar que as atividades dela durante a noite fossem aquela ali. Incrível, né? Você vê, então, olha, a casa da Dona Ivone, vocês estão de acordo que era um encontro de socorro, era um pronto-socorro continuado dos espíritos? Eu tenho um caso pra contar pra vocês, um outro caso pra concluir. Pra vocês entenderem o grau de intervenção dos espíritos por nós. Um grupo de pesquisadores, na verdade, um pesquisador conhecido aqui da Itália, ele foi pra São Paulo pra pesquisar na clínica do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Vocês sabem, gente, Dr. Sérgio, né? Então, eles têm um trabalho lá de socorro e os próprios psicólogos que trabalham nessa clínica trabalham como médios passistas, certo? Então, fizeram, ele fez com a máquina dele fotográfica uma foto. Tem a maca, vocês imaginem a maca de hospital? Forradinha, tanto bonitinha. E os médios psicólogos atrás dando passe. Naquele dia, era um tratamento dos desencarnados, ok? Fizeram a foto. A foto primeira, tava a maca, sem ninguém, porque não tinha ninguém, né? Só estavam eles, assim. Depois, esse estudioso, que trabalha no computador, ele foi trabalhando a foto. Essa máquina fotográfica dele é especial, feita, assim, propositalmente pra pegar campos energéticos, campos eletromagnéticos, enfim. E foram trabalhar o colorido da foto. Pois vocês não acreditem, se quiserem. Tá lá. Ele pegou, tirou as nuances, assim, das partes coloridas. E ficou uma parte em preto e branco, que é só os espíritos mentores, que trabalham, vamos dizer assim, tava do lado da maca. Eles estavam na cabeceira da maca, os encarnados. E os espíritos em pé, do lado da maca, como se tivessem, como se tivessem, assim, dobrado por cima do necessitado. Em uma das fotos que eu fui ver, que eu tava estudando, olha, tá os espíritos sentados, deitados lá. E por incrível que pareça, estavam os espíritos deitados nas macas, que a olho nu estavam vazias. Deitadinhos, com os bracinhos estendidos, assim. E você via mesmo o desenho deles, assim, ó, do corpo. Cabeça, ombro, os braços, assim, estendido por longo. Então, se vê o bem feitou e se vê os espíritos sendo atendidos. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, com a ideia é o seguinte. O tamanho que é a nossa proteção, o tamanho que é a intervenção dos espíritos superiores, a intervenção dos espíritos simples, a intervenção, enfim, desses que corroboram com esse trabalho em conjunto. É que o tanto que pode interagir a seu favor é o tanto que você conquistou através das suas ações, através das suas dedicações por outro, porque tudo é um merecimento. Eis uma grande lei de justiça, faz parte da lei de justiça. Porque nós, às vezes, temos pretensões da espiritualidade de que eles têm que nos ajudar, porque têm que nos ajudar. Foi Deus que mandou e pronto. Mas não é só isso. Nós temos que construir vínculos de uma sociedade espiritual muito maior do que aquele espírito protetor que toma conta de ti desde antes de você nascer. Seria muito limitado a gente pensar assim ou pretender da espiritualidade só isso. Então, eu concluo o estudo de hoje dizendo assim para vocês que Deus deu um talento na mão de cada um. E o que vocês estão fazendo com seus talentos? Com certeza, enterrá-los e escondê-los, hoje em dia já sabemos, não é a melhor escolha. que nós possamos multiplicar os nossos talentos em uma prece para concluir o nosso trabalho, para concluir, pedindo a Deus as bênçãos necessárias para a nossa melhora. Na confiança que daquilo que nós vimos naquela fotografia, que os espíritos curem, cuidem de nós. Que nós possamos exalar as energias necessárias para sanar aqueles que sofrem. Eu peço agora que vocês deem uma boa inspirada. e que nós possamos imaginar energias saindo de nós. Nosso chacra cardíaco. Exalando energias do frontal. E digamos aos espíritos socorristas. Podem pegar essas energias, meus irmãos, e utilizarem da melhor maneira para o bem-estar de todos. muito obrigado, Jesus. Que vossas casas sejam iluminadas. Que o dia de vocês sejam de grande otimismo e de muita esperança. Graças a Deus que assim seja. e de muita esperança para o bem-estar. E a gente sejam de grande otimismo O desíismo e assim, e a gente sejam do